Música E galera, começamos aqui a nossa querida partida de Bad Wars Isso mesmo, estamos no time vermelho Pra quem não sabe, o time vermelho é a minha cor favorita, galera Então, hoje a gente tem a obrigação de ganhar esse Bad Wars, né A obrigação, se é a minha cor favorita, a gente tem que ganhar Bom, vamos já ser rápido aqui Eu sempre gosto de começar o Bad Wars bem rapidamente Pra gente não perder muito tempo Então já vou fazer aqui a nossa proteção, né Beleza Já aqui, aqui, aqui e beleza Pronto, vamos lá, já vamos pegar o diamante Pra não perder nenhum, nenhum tempo E o time, nossa, o time Grey, que é o time cinza Já perdeu, cara Olha ali, ó, já tá com um xzinho Nossa, o time Grey já perdeu Será que ele tá do nosso lado? É ali, ó, o time Grey Nossa, foi justo o lado que eu olhei Ó, é ali Ah, já perderam, galera Bom, é, é bom ou ruim, né Porque ele tá do nosso lado Então quer dizer que ele não vai pro nosso lado Mas Não, é bom, né Essa é a verdade É bom que eles Que o time Grey já tenha perdido Então, olha, o time azul Perdeu também Caraca, todos do meu lado já perdeu Meu Deus do céu Os caras só não querem jogar mesmo Não querem jogar contra mim Certeza Deixa eu já melhorar algumas coisas Já vou melhorar a nossa fornalha Eu quero já fazer uma espada, cara Deixa eu já juntar aqui pra fazer a espada Vou guardar aqui Vou fazer mais bloco E a gente faz a espada Porque a espada Eu já posso ir pro meio lá E já tentar pegar esmeralda, né Que esmeralda é bom pra caramba Então, beleza Bora ir pro meio Ainda bem que não tem ninguém Que vai poder ir pra nossa ilha agora De começo Por causa que, né Já morreu os dois Então a gente tem mais chance De ganhar Bora lá Nossa Fazendo aqui a ilha Falta pouco Deixa eu ver Falta pouco Nossa Eu aparentemente acho que não tem ninguém No meio, ó Vamos ver se tem alguém no meio Acho que não tem ninguém mesmo Aí Que da hora Nossa, é muito bom Quando tem ninguém no meio Porque a gente pode fazer O que a gente quiser, né Então deixa eu já pegar aqui Ah, eu tô tentando lembrar Qual que é Onde tá as esmeraldas É aqui em cima, é Esse mapa é aqui em cima É, boa Aí galera Vamos dar uma voltinha aqui Já pegar Todas as esmeraldas A gente tem que pegar Pelo menos Seis Pelo menos É a nossa É a nossa meta É pelo menos seis Porque com seis A gente já consegue fazer A calça E se pegar mais um pouco, né Dá pra fazer pelo menos Outras coisas Mas pelo menos seis Ó Então já conseguimos seis Eu vou dar mais uma volta Pra ver se tem alguma aqui Se tiver Eu pego E beleza Pronto Bom, peguei oito É Daqui a pouco eu volto Pra pegar o resto Mas já estamos Muito, muito bem Galera Nossa, a gente tá muito, muito forte Cara Oito Nossa, quase que eu pulei errado agora Ui Quase que foi Ó Deixa eu pegar também Os nossos queridos diamantes Que a gente vai usar bastante Cara Eu não tô achando Meio parado, né Olha isso Não tem ninguém brigando Não Nossa Tá bem tranquilo Eu acho que eu vou ser o primeiro A começar a destruir as camas, hein Pronto Já Vai dar o resto O resto da esmeralda aqui Que a gente pode juntar Vou fazer aqui É Já que a gente pegou, cara Eu poderia melhorar Não Tô precisando melhorar Eu vou melhorar a espada Porque como Como a gente já tá bem avançado É bom a gente melhorar a espada Então eu vou fazer agora Uma picareta Vou fazer uma picareta assim E vou fazer Uma maçã dourada Beleza O resto eu vou guardar E aí Agora Eu poderia É Eu poderia fazer mais Eu queria fazer mais uma proteção, né Não Tá Eu vou ficar mais ou menos perto De casa Aqui pra gente Não sofrer ataque E conseguir voltar, né Porque caso alguém venha Pra nossa casa ali Eu não vou conseguir proteger Então é um pouco perigoso Então deixa eu Deixa eu vir pra cá Vamos ver se tem Alguém Ó Ó Já tá acontecendo uma treta aqui Do verde e do amarelo Tá Eu tava ouvindo barulho Tá Nossa Ainda ninguém Fez Ponte pra cá Cara Deixa eu ver Maninho só fez ponte pra lá Nossa Eu vou fazer uma ponte Pro branco aqui Pera aí galera Vou fazer ponte pro branco Porque o branco não tá olhando Nossa Olha a distração Nossa Eu não sei se Tá, tá O branco foi morto Ai Nossa Meu Deus O cara do branco Não viu que eu tava aqui Na ilha dele Olha isso Aí vou matar os dois Ó Foi Agora a gente vai no time do azul Né A gente já levou um Agora a gente leva o outro Beleza Quebra aqui a cama Beleza Foi mais um Cara Olha isso Quando ele sai Da casa dele Eu não consigo bater Nossa Pra onde ele vai? Não, não, não Ele não vai pro meio Ele não vai pro meio Ele não vai pro meio Falou Aê galera Uhul Já conseguimos levar dois ao mesmo tempo Cara Nossa Que isso Tamo jogando muito Muito, muito, muito bem Bom Parabéns pra nós A gente já conseguiu levar dois Agora Faltam mais dois Pra gente conseguir ganhar Pra gente conseguir ganhar Beleza Aí Aí Cara Até o Bob Até o Bob Pra proteger Nossa casa Porque Né Nunca se Opa Não dá pra fazer o Bob Ah não Precisa mais um pouco Tudo bem Eu espero Mas enquanto isso Eu vou fazendo aqui Eu vou melhorar O peitoral Porque como a gente tá pro ataque Agora Eu vou colocar também Uma Uma dessa Aqui Beleza Deixa eu Opa Ó o cara Como é que ele vem Ah beleza Ele vem pra minha ilha E vem com esse Nossa Com esse gingado Todo Beleza Nossa Então galera Agora tem um problema Né Agora Agora eu fiquei com um pouco de medo Por que O cara tá Ele chegou aqui com um negócio De diamante Cara Então ele tá forte Deixa eu guardar isso daqui Beleza Pegar aqui Fazer mais maçã dourada Beleza Maçã dourada E agora A gente vai fazer Mais bloco Nossa Eu gastei todos os meus blocos Mas tudo bem Vai ficar forte a nossa casa Pra caramba É porque eu tenho que fazer Deixar um pouco mais fortificada Mais forte Porque Agora eu fiquei com medo O maninho tava forte ali Que veio pra cima da gente agora Então eu tô com um pouquinho De medo Porque ele pode vir de novo Tá Aí Ficou bem melhor Sempre gosto de fazer de madeira Né Mas O único problema da madeira É que se ele tiver o machado Eu perco Mas fora isso É bom a madeira Vou deixar umas guardadas aqui E O resto eu vou fazer de De golden Beleza Nossa Ainda peguei Ai Ainda peguei Coisa dele Boa Vou guardar Agora dá pra gente fazer O nosso querido Iron golem Não dá Véi Não Agora dá né Meu Deus Não Deixa eu ver Bob dá pra fazer agora Lógico Bob Ó Agora dá Beleza Bob Obrigadão Bobão Fica aí Bob Que a gente já tá Já tá Tá em casa Bob Tá em casa Eu vou juntar Só mais um pouco Porque Eu quero fazer um machado Eu acredito que a casa dele Também esteja Forte igual a minha De 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 tábua né De madeira Então Vou fazer um machado Opa Ah não Nossa Você não fez isso Cara Cara do verde Ele conhece a lei Ele não conhece né Ele não conhece a lei Galera Qual que é a lei do baixo memória A lei do baixo memória é o seguinte Galera Podem me matar Podem Podem fazer o que quiser Mas não matem O Bob E ele fez a única coisa Que eu Não admito Então Ele sofrerá Ele sofrerá As consequências De matar o Bob Ah tá Aqui ele vai vir Eu vou matar ele Pera aí galera Eu tenho que ficar desviando Aqui não adianta Eu ir pra cima dele Porque se eu tomar uma flechada Aqui eu morro Nossa O cara tá errando tudo Cara Ó Deixa É Algumas vezes é bom Ele acertar uma Só pra ele não parar De 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 tentar acertar Não Mas o cara é ruim De flash Meu Deus Caraca Ô Vamos Eu vou te pagar o oculista Meu Deus Olha isso Nossa Não sério Ó Nossa Ele foi ligeiro Nossa O cara tá ruim Meu Deus 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 Eu quero ir pra cima dele Agora Mano Eu já peguei 16 flechas dele Eu tô tentando de tudo Dá pra parar Ah não Nossa É Vocês viram que eu caí Eu tentei agressivar Mas não acabava a flecha dele É aí que você conhece o ditado Mais conhecido de todos os tempos Se você não pode ganhar contra eles Junte-se a eles Então É né galera Assim a gente não vai conseguir ganhar Então a gente vai ter que fazer flecha também né Porque O cara tá com flecha Eu vou ter que Eu vou ter que pegar flecha também Então Maninho É sua vez agora De sentir a própria dor Que você fez em mim E eu tô bravo Nossa Mano Ele matou o Bob Cara Eu Ai Ai eu tô bravo Ai eu tô bravo Calma Cauê Calma Vamos fazer mais um pouquinho de flecha 24 tá bom É 24 tá bom Bom Eu tenho que juntar mais um pouco aqui Eu acho que eu tenho É tem um pouco aqui Porque eu preciso fazer Fazer Pelo menos É Uma coisa só pra Só pra quebrar a cama dele Então Bora ir lá Bora ir lá Bora ir lá Bora ir lá Eu vou tentar agora Ganhar desse cara Desse verde aí Porque eu tô bravo Não aguento mais Nossa Não aguento mais ele Não aguento Então maninho Fica Toma cuidado que agora é você E se ele tiver numa ponte ainda Nossa Melhor ainda Não Tô vendo se ele tá aqui em cima Acho que não Cadê o cara do verde Nossa É galera Tô fazendo uma ponte aqui Eu não sei onde ele tá Eu não tô vendo ele Ele não tá na ilha dele Caraca O que esse cara do verde foi fazer Velho Será que ele foi no banheiro Ele não tá sabendo Que eu tô indo pra ilha Ai droga velho Eu tentei Caraca galera Eu tentei pular Pra bater nele Pra ele cair Só que Ai não deu certo E eu perdi o arco Mas O importante É que a gente fez a missão dada Missão dada É missão cumprida Então parceiro Só cola aqui Pra você ver Que você vai tomar Véi Se ele colar aqui Ele vai Se ele morrer Era pra ele né Já tirei a cama Então temos uma vingança Temos na verdade Metade de uma vingança Pra mim a vingança completa É quando ele não estiver Mais vivo né Então vamos lá Eu vou fazer aqui A nossa maçã dourada Maçã dourada E eu vou tentar Já brigar com ele Porque É a real Eu não sei Se vale a pena Muito brigar Porque ele tá Ele tá forte Ele tá muito Muito forte Mas ele já perdeu a cama Né Isso é um lado bom Tá Deixa eu Deixa eu Eu acho que eu tenho É tenho Cinco Então vamos lá Vamos melhorar O nosso aqui E colocar uma Uma proteção Tá Fazer mais uma maçã dourada E eu quero fazer o Bob Só que o Bob Precisa de mais E eu tô olhando ali Pra ver se ele vem Ó O O O do rosa tá ali ó Do pink O do rosa tá ali Então tá suave Fazer agora O Querido Bob E agora Bob Ah não Ele tá vindo Tá Tá Vamos pra cima Vamos pra cima Ah Agora é a nossa vingança Vamos ver maçã dourada É que eu não tenho espada Nossa De diamante cara Porque se eu tivesse O negócio ia ficar louco O negócio ia ficar louco Deixa eu ver aqui Cadê Nossa ele tava por aqui cara Eu não sei onde ele tá Eu tô tentando achar ele Ai caraca Ai caraca Ai caraca Beleza Ah Ah parceiro Ah parceiro Aqui você não tá entendendo Aqui a flecha não vai rolar não Parceiro Ai caraca Ah Três de vida Três de vida Não Meu Deus do céu Três de vida Eu tô muito triste Não cara Eu quero muito destruir ele Só que agora é muito difícil Cara Porque ele tá com Coisa de amante Meu Pessoal Ele tá vindo de novo Aqui pra nossa ilha E agora eu não vou dar Não vou dar sossego não Vai Pra casa Uhul Ai caraca Essa foi difícil Mas conseguimos Caraca Ele tava com espada de amante Safado ainda Mano Essa foi difícil Caraca Essa foi dificílimo Nossa Galera Merece o like Só de Só de a gente ter conseguido matar ele Nossa Essa merece muito like Então galera Deixa o gostei aí Se você curtiu Essa Essa batalha minha e dele aí Que foi Muito muito épica Eu até fiquei quietinho Porque cara Eu tava tão concentrado Só quando você fica tão concentrado Em alguma coisa Que aí você não pensa em mais nada Eu tava tão concentrado Nossa Em acertar Ó o maninho falou GG Por quê? Vou mandar o Y Y é É Por quê né Por quê GG Né Porque ele falou GG pra quem não sabe É Né Ele já tá falando que ganhou Tipo o GG acabou Como assim? Sendo que A gente nem brigou ainda Tá Deixa eu ir pra Nossa tem É eu acho que a minha ilha Deve tá melhor que a dele Com certeza a minha ilha Deve tá melhor que a dele Eu vou fazer Ah eu já vou Já vou fazer Ender Pearl E E já tentar ir lá Porque Eu acho que esse daqui Era o mais difícil mesmo Esse cara que tava Esse cara do verde Era o mais difícil Porque ele tava com coisa de diamante Eu acho que o outro O rosa não tá com coisa de diamante Ou pode tá né Não sei também né Nunca pode né Nunca pode suspeitar Dos seus Seus inimigos né Pode ser que ele esteja aí Só brincando comigo Ou fazer Não não Vou fazer Uma espada E vou fazer Uma querida Ender Pearl E eu vou guardar Vou guardar essa Tá Temos Ender Pearl Ah eu vou fazer mais Beleza E agora Acho que já Já tá ótimo Vou guardar o resto Porque Né Né Não sei Ah Eu poderia fazer Uma Pronto Aí pronto Pra gente poder quebrar A cama dele E eu queria fazer um Bob também né Eu acho que é importante Fazer um Bob Já que eu vou ficar um bom tempo De fazer um Bob Beleza Porque aí eu posso tentar Já botar o Bob E já tentar ganhar mais rápido Bom Pessoal Já estamos bem equipados Vamos Vamos tentar né Vamos ver se a gente consegue ganhar agora Vou ligar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora o último time que falta É o Rosa E o Rosa tá pra cá É Tá pra cá Hum Agora que eu vi Olha Não Então antes de eu ir pro Rosa Eu vou fazer uma coisa diferente Porque agora eu vi um negócio que Não estava na Eu não estava sabendo E aí a gente aproveita essa ele aqui Pra pegar Ó Boa A gente pode fazer um Machado Pronto Porque ele está Com o machado ali Tá Vou deixar o resto Aqui no baú do Andy E beleza Deixa eu ver se Ah ele tá com coisa de amante Caraca galera Vai Eu vou segurar o Iron Golem Bom Vamos lá né Eu acho que ele não sabe que eu tô aqui Na verdade ele não sabe O que a gente vai fazer É Cair Tacar o Bob Matar ele Pegar Quebrar Quebrar a cama Tentar matar ele de novo E acabar o jogo Tentar E é isso galera GG Uhul Boa Nossa galera Essa partida Foi muito Muito Épica Cara Essa partida Foi uma das melhores partidas Que eu deroguei também Foi muito boa A gente conseguiu levar muito Muito time Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Se eu fui Não Foi o que matei mais Eu nem matei Não 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 fui o que matei mais não Que isso Fiquei em segundo de matar Mas ganhei né O importante é isso Bom galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu esse vídeo Por favor não se esquece De gostar E compartilhar nas redes sociais E é isso Vejo vocês amanhã Minha família Muito obrigado pelo apoio Tamo junto Falhou